Boa noite, boa noite pra todos os nossos telespectadores aqui da RTV. Chegamos ao período dessa terça-feira, pessoal, com a manutenção do ar quente e úmido sobre o sul do estado de Santa Catarina, né? Sobre o sul do Brasil, na verdade. Mas vamos lá, Criciúma e cidades vizinhas vão ter uma terça-feira de nebulosidade que permite abertura de sol, as temperaturas respondem, se aproximam da casa dos 30 graus ao longo da tarde. Pancadas de chuva, pessoal, estão previstas, tá? Esse comportamento acaba acontecendo entre mais meio final de tarde e início de noite. Mal distribuído, enquanto chove numa cidade, não passa de um céu encoberto numa área próxima. Essa distribuição irregular que vem acontecendo segue para essa terça-feira, tá? Nunca confundindo com intensidade, porque é onde essa chuva ocorre, pode ter a sua trovoada, pode ter a sua pancada um pouco maior, justamente por causa do calor. Só que não pega todas as áreas, é assim. Quando a gente projeta para vocês a quarta-feira, é um dia quente, as temperaturas sobem um pouquinho mais, rompem um pouco mais a casa dos 30 graus em muitos dos nossos municípios e o sol aparece entre nuvens e a tendência é que a gente tenha uma quarta-feira de tempo mais seco. Temperaturas altas, tá? Ao longo aí dessa primeira quinzena de dezembro vai ser assim. Um grande abraço para todos vocês. Até a próxima. Uma boa noite. Tchau. Tchau.